O programa foi criado para facilitar o acesso do público jovem mais carente à prática de esportes. Agora, com a parceria firmada entre os Ministérios da Educação e do Esporte, a oportunidade do segundo tempo também pode chegar a crianças e adolescentes que vivem perto dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Ao todo, são 38 institutos e mais de 280 campi em todo o país. No primeiro momento, nós vamos destinar esse programa nos institutos para a comunidade que envolve essas escolas e no segundo momento, nós vamos aplicar o programa segundo tempo para os estudantes dos próprios institutos. Para participar do segundo tempo, o Instituto Federal deve oferecer no mínimo três modalidades esportivas, sendo duas coletivas, como futebol e basquete, e uma individual, como atletismo. As instituições também vão oferecer a infraestrutura e os professores de Educação Física, que receberão capacitação do Ministério do Esporte para atuar no programa. O MET vai entrar com o financiamento de até 300 mil reais para equipar os espaços poliesportivos dentro de cada campus. A meta é atender ainda este ano até 5 mil crianças e jovens. O fato de nós podermos trazer para dentro dos estudos federais, os alunos das escolas públicas, dos grandes centros urbanos principalmente, para a prática do esporte, tem uma dimensão muito grande no sentido de tirarmos esses jovens de qualquer possibilidade de enveredarem para a marginalidade, dando-lhes um destino de dignidade, de trabalho e de educação. A reitora do Instituto Federal de Santa Catarina acredita que o segundo tempo vai abrir as portas da instituição para a comunidade. Com esse edital nós vamos poder revitalizar os nossos esportes, oportunizar eles a entrarem mais nos institutos federais. Isso aí vai abrir um leque muito grande até para visibilidade dos institutos e realmente fazer a inclusão tão necessária com os menos favorecidos.